Que porra bom De mulher, que cheirinho bom De mulher, que cheirinho bom de mulher Este cheirinho gostoso Só tenho um porró do céu Que cheirinho bom De mulher Este cheirinho gostoso Só tenho um porró do céu O asa branca de Pinheiro e São Tomaro Na capital de São Paulo São os dois mais confiçados Com este cheirinho bom O povo ficou acostumado É tudo uma filha atrás do outro Como formiga de rosário Que cheirinho bom de mulher Que cheirinho bom de mulher Este cheirinho gostoso Sapei no forró do Zé Que cheirinho bom de mulher Que cheirinho bom de mulher Este cheirinho gostoso Sapei no forró do Zé Que forró bom É o forró do Zé Lagoa Em Pinheiro e São Tomaro Cheio de morena boa É sexta, sábado e domingo Feriado se tiver Quando a gente entra no asa branca Ele tem cheirinho de mulher Que cheirinho bom de mulher Que cheirinho bom de mulher É sexta, sábado e domingo Esse cheirinho gostoso Só tem no forró do Zé Que cheirinho bom de mulher Que cheirinho bom de mulher Esse cheirinho gostoso Só tem no forró do Zé O asa branca de Pinheiro e São Tomaro Na capital de São Paulo São os dois mais confiçados Com esse cheirinho bom De mulher Que cheirinho bom de mulher Este cheirinho gostoso Só tem no forró do Zé Que cheirinho bom de mulher Que cheirinho bom de mulher